e salve aí galera hoje eu encontrei a versão mais antiga do rebaixa da noite brasil mas é que a versão light tá minha ela versão light coração cachorro encontrei a versão aqui a versão 1.2 tá a versão mais antiga que eu achei aqui mais do lado do rebe clássico morou olha só aí ó o personagem aqui aqui se não me engano era o cleitinho tá eu vou e o traje do cleitinho mano a Kombi como é que era ó dá atenção na Kombi antiga do rebe tá não vem aqui opções ó qualidade não deixa aqui outra novinho aqui em carros tá os carros que tem aqui no jogo primeiro carro é a saveiro lógico o a saveiro sempre foi a prioridade no jogo do cérebro né nossa verona aí ó tem aqui o palio tá saveiro g1 ó saverizinha quadrada aqui é o golzinho g2 é o fit 1 né chevetão sw4 já é das antigas no jogo já hb20zão né das antigas também tem aqui também um a f-250 né olha só e assim a f-250 bruta né e o fuscão também ó montanha já tinha também das antigas e a com embosa consegui comprar com embosa como aqui jogar você ver o mapa morou olha só como que era o mapa do jogo galera ó se mapa aqui né não é o mapa do início do jogo eu já procurei tanto a versão mais antiga do rebe mas não encontro cara fosse tudo a versão mais antiga eu encontrei foi a 1.4 né que naquele outro mapa lá quase mente do início morou já começa aqui na oficina vamos entrar aqui na oficina daquele talento na com embosa né vou entrar aqui na oficina dá um sim ó vamos ver como era a modificação aqui da oficina suspensão da com embosa não deixar no chão também é pintura da combi e ficar aquele cara falando nesse negócio era bem chato achava bem chato isso aí mas fica o carro cara tá falando né sem som ali ó os modelos de som eu acho que esse mesmo modelo de som que tem aqui tem lá no régua até hoje tá só reformulou as caixas tá então o som que tem no régua é bem antigo cara teve só reformulação nas caixas mesmo e a foi morou deixa eu conferir se tem algum modelo de roda diferente que não tem no régua hoje em dia né deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver vamos dar um sim aqui ó vamos ver aqui a roda né é a mesma roda que tem no rebe hoje em dia também tá lógico não é mais diferenciada essa roda aqui tem no rebe lá tem nem e se ligue só deixa a roda original mesmo com essa roda tá muito só isso mesmo já foi olha só como que era combi do régua então ver aqui a primeira pessoa assim configuração se mexer no controle deste jeito tá e essa versão aqui você consegue baixar tá tá pelo mediafire na descrição desse vídeo morreu só entrar no site do canal lá e tá baixando essa versão tá baixa lá e testa morreu o volante da combi que era olha só essa combi aqui dá uma impressão a combi que tem no meu jogo tá ligado e é diferente olha só tem aquelas graça tinha ali né aquelas combi que trabalha fazendo freque né tem essas grades vinha aí ó ó o mapa o mapa como que era esse mapa aqui tá com padrão diferenciado de outra versão que eu já trouxe para vocês morreu tem versão com esse mesmo mapa aqui mas com as casas diferente tá ligado diferente os modelos aqui o personagem não conseguia sair do carro ainda e aquela suspensão a uma liga chave essa versão zinha né chave eu tenho a seta funcional e tudo mais mais mas aquela versão mais light do rebe dá igual a versão que hoje em dia a gente tem um celularzinho um pouco mais fraco então por isso que o mapa tá com um pouco de eu senti no mapa um pouquinho mais morto né não tinha as árvores algumas casas também já não tem nesse mapa e do mapa também não tá muito grandão né e não liga aí ó carro derrubava também tô com essa versão galera tô com essa versão é uma versão mais antiga do conteúdo rebe foi um ponto quatro já catuquei tudo e não consigo encontrar versão do início mesmo que o jogo começou tá versão 1.0 eu passei quase uma hora procurando na internet futucando todos os sites não encontra de jeito nenhum versão mais antiga do que é 1.4 tá porque tudo vai tudo 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 você imaginar eu catuquei não encontro aí você quem deve ter o server né mas o server não deve passar para ninguém a versão antiga do jogo e se ligue só na cor em boda vamos pegar aqui a saveira agora e botar aqui no menu cadê nem que bota no menu aqui ó aqui ó olha só como que era cara ó o menu do jogo como era atenção carros e vamos selecionar aqui a saveira ó o que dá para nós jogar e aí começando a saber o zinha vamos dar um rolê por aqui ó eu já consigo passar para cá vai uma brecha aqui mandar passar não olha olha só deixa o laicão também morou se for novo no canal se inscreva aí fechar o domingão com chave de ouro daquele modelo e 7 da noite tem um shortzinho para mostrar para vocês aí morou um vídeo de um curto de um minuto e pegar por aqui rolê ó vamos ver a internet saberam olha só a internet saber o legal tem tão gps zinho ali ó se ligue só o gps tem aqui da hora em olha só o gps ao banco dos carros pulgava a câmera né e olhava ali por para trás e olha só velho muita diferença né cara com os carros hoje em dia tem um régua né não é muita diferença mesmo e hoje em dia tô praticamente tudo mudado aí uns mil por cento né comparar o rebe com as versões bem superiores aí né a versão mais antiga só correr na descrição do eu vou achar essa versão se quiser moro pode baixar aí eu se divertir jogando a versão do rebe antiga não é só não me engano é que isso que é 2019 não 2019 não é nossa que 2018 tá 2018 em diante essa versão aqui ó e chama a salveira em versão bem básica dá para comparar com a versão antiga que eu já trouxe aqui no canal tem versão mais antiga com o mapa mais antigo tá é o mapa também mais grande tá porque aqui a versão light é tudo mais otimizado moro para fechar com chave de ouro galera mostra para vocês como é que tá é o rebe light em 2023 moro cara praticamente tudo mudado tá não tem nem comparação com a versão da antiga da não é só o menu ó questão de carro também tá com a qualidade de carro tudo mais vamos selecionar um carro qualquer aqui ó e vamos selecionar aqui o e a salveira né que eu joguei nessa vida lá no começo do vídeo lembrando aqui já versão mais nova mais recente tá 2023 2023 esse jogo não atualizou ainda morou para vir um golf gti não mudou o mapa ainda tá vendo tá nessa pegada antiga ainda olha só saber o zinha com quem aqui ó ó o interior da da salveira né na atenção eu chato né que saber eu nunca mudou o modelo tá é mesmo mesmo modelo é sinal antigo jogo lançou com essa salveira o cara esse modelo de salveira de 5 hoje em dia rebatar o modelo de salveira mais novo né a g6 uma g8 não sei mas eu e tão azul é ser muito top começou então a g7 não sei o modelo de salveira mais novo né mas atualizado seria da hora para saber o diferente né mas modelo diferenciado olha olha só o mapa né qualidade você vê com um pouquinho mais caída porque é versão light galera são lá que é para a otimização mesmo tá ali no shopping não tem nem a um nome entrada ali na frente ligou é tudo liso ali ó e olha o shopping lá ó você ligou ali nesse aqui nesse aqui tem um nome entrada no outro não revela até que tem uma entrada nem lembro não tem também não né olha só aí falta chegar para a atualização aí com todas as casas do mapa reformulado sistema de dano nos carros o novo comércio também e vim para esse heavy light né quem tem algum celular do pessoal que não consegue rodar e a versão completa do heavy né aí o pessoal pita por essa opção essa versão né baixa meu jogo também carro baixo morou se devido no domingão jogando aí tem também o elite clássico brasil e é isso finalizando por aqui deixa o like aí para fortalecer o canal morou e só marcha que voa falou valeu fui tá aparecendo aí agora dois vídeos para você ó se você escolher um vídeo desse clicar morou e ficar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do youtube falou valeu fui até 7 da noite de abençoar moro